Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Farias, professor de teatro para os adultos nas oficinas culturais de Jundiaí. E essa é a nossa décima terceira aula online. Eu gostaria de saber como que você está aí na sua casa, como que você está aproveitando esse momento de aulas onlines. Eu estou morrendo de saudade das aulas presenciais, mas eu entendo muito bem esse momento. E a gente juntos vamos conseguir estudar, vamos conseguir realizar, vamos conseguir praticar na nossa própria casa, tá bom? Eu estou super curioso. Me escreve, me manda e-mail, me manda recado no WhatsApp para falar sobre, para a gente conversar, tirar as dúvidas. O meu telefone é 11997093892 e o meu e-mail é andréfaras.hotmail.com Eu quero muito que você converse comigo para a gente conseguir entender esse momento juntos, tá bom? Essa é a nossa décima terceira aula e eu gostaria que você assistisse a décima, a décima primeira e a décima segunda, tá? Por quê? Porque é um bloquinho, essas quatro aulas. Hoje a nossa aula é mais focada no teatro dramático e temos uma prática a partir disso. E na aula décima segunda, a gente falou bastante sobre o teatro dramático, né? A gente tem a tragédia, a gente tem a comédia e também, mais pra frente, a gente vai conseguir falar sobre farsa e alto. Qual a diferença de tudo isso? Bom, a tragédia, ela fala sobre dores, sentimentos, ela tem uma classe social onde ela fala mais daquela classe social, da alta classe social, né? São textos muito bem escritos, vocês podem procurar, por exemplo, Édipo Rei, que é uma história maravilhosa, escrita pelo Shakespeare, que, claro, termina numa tragédia, né? É a história de um pai, de um filho, morte, sangue, tem a mãe que casa com o filho, enfim, Édipo Rei. É um exemplo muito bom pra você estudar a tragédia aí na sua casa. A comédia, ela fala sobre uma camada mais popular, né? Ela fala mais de uma camada comum, ela coloca os personagens em conflitos engraçados. Fala muito sobre costumes, hábitos de um povo. Eu também vou dizer pra vocês lerem Shakespeare, chama A Comédia dos Erros. É uma comédia muito engraçada, conta a história de dois gêmeos irmãos e outros dois gêmeos irmãos dentro de um barco, que acontece uma tempestade, esse barco parte ao meio, e um dos gêmeos e um dos gêmeos vão pra um lado, e os outros dois vão pro outro, e num belo dia eles se encontram na mesma cidade. Um já está com um cargo mais alto, e o outro, claro, com um cargo mais baixo. Só que isso vai nos deixando em umas dúvidas e incertezas, e ao mesmo tempo a gente ri muito com esse texto, porque é um texto muito bem escrito pelo Shakespeare. Ah, e logo mais nós temos o quê? Os autos. Sim, os autos geralmente são religiosos e tem uma moral. O mais conhecido, que eu também estou aqui querendo que vocês leiam o texto, é o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é muito bem escrito, tem um filme, vocês podem se divertir muito, e o autor é o Ariano Suassuna. Divirtam-se e entendam um pouco do alto através desse autor, muito, muito renomado. A farsa, elas são sátiras, elas falam sobre a sociedade, mas nem sempre ela tem um cunho mais religioso, moral. Tem muitas farsas aí pra vocês assistirem e lerem. Eu não vou nem falar uma farsa pra vocês lerem, mas também tem a farsa da Boa Preguiça, a farsa de Inês Pereira, tá? Então, dentro desse gênero literário que a gente está estudando, né? Que também é um gênero dramático, temos todos esses quatro. A comédia, a tragédia, a farsa e o alto. Temos também a tragicomédia. O que seria isso? Ser ou não ser? Eis a questão! Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas? Com que a fortuna enfurecida Nos alveja Ou insurgir-nos contra um mar Ou mar, ou mar de provações Em luta Por-lhes um fim Morrer Dormir Não mais Esse pequeno exemplo que eu dei através da cena Explica um pouquinho a tragicomédia É uma mistura da comédia e da tragédia É claro Eu peguei um texto do Shakespeare E transformei ele numa comédia É um texto ser ou não ser Feito pelo personagem Ser ou não ser Eis a questão O personagem quem é esse? É o Hamlet Os textos dramáticos mais antigos Eles são muito bem divididos Então primeiro ele começa a apresentação da personagem Das personagens E aí tem Ato 1 Cena 1 Cena 2 Cena 3 Ato 2 Cena 1 Cena 2 Cena 3 E assim por diante Tem os diálogos Mas nem sempre Às vezes a gente tem os monólogos Que são feitos por um ator apenas Isso eu já falei na aula E temos os diálogos E também temos as rubricas Nossa, o que é rubrica? Não é rubrica Que é a diminuição da nossa assinatura Quando a gente vai assinar contratos gigantes A gente coloca as nossas rubricas Rubricas são indicações que existem no texto Indicações do próprio autor Geralmente elas estão numa letra diferente E entre parênteses Então elas indicam Tempo Espaço Luz Interpretações Isso já é pelo próprio autor Claro que você tem a opção de seguir Ou não seguir Dentre os textos que eu falei Tem bastante rubricas E eu quero que vocês Tenham uma olhada nisso também Quando a gente vai fazer uma leitura dramática Por exemplo, que tem quatro atores Fazendo quatro personagens A gente contrata mais um ator Para fazer a parte da leitura das rubricas Porque isso indica bastante Indica sentimentos Indica um tempo Enfim, indica o que você Como espectador Através de uma leitura dramática Imagina o que realmente o autor quer E a nossa prática de hoje É muito próxima da prática da aula retrasada Da décima primeira Na décima a gente estudou o épico E a nossa prática foi através do épico Na décima segunda a gente estudou o dramático E hoje a prática vai ser mais focada nele A diferença do épico e do dramático A gente já falou Então o dramático a gente vai hoje Fazer uma coisa mais realista Naturalista Uma coisa mais próxima Desse Desse elemento que a gente vai escolher É bem parecido com a prática do épico No épico a gente escolheu uma obra de arte E a gente colocou a nossa leitura Em cima dessa obra de arte Então a gente pegou a obra de arte Tirou uma foto Com a nossa releitura Dessa obra de arte Hoje você vai pegar uma obra de arte E vai tentar reproduzir Muito próximo Dessa obra de arte escolhida Entendeu? É mais um trabalho Que a gente está fazendo online À distância E na aula que vem Que é a décima quarta aula A gente vai começar A colocar um pouco mais O corpo e a voz Em ação Fiquem bem Divirtam-se E me fala Tá bom? Um beijo Fique em casa se puder E aí Fique em casa